Olá pessoas do bem, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. Como eu tinha prometido no vídeo anterior, vou mostrar para vocês a minha linda radaça, que na verdade é o radaço, gente. Ele é menino, tá? Vou mostrar o radaça comendo a farinhada branca da CD pela primeira vez. Se você ainda não assistiu o vídeo onde eu explico por que todas as aves albinas devem sim comer esta farinhada aqui, eu vou deixar o link aqui em cima. Você clica que você vai ver o vídeo onde eu explico em detalhes por que as aves albinas precisam comer a farinhada branco ou bianco, como você preferir, da CD. Então já vou mostrar para vocês o vídeo rapidinho, vou abrir a embalagem que ainda está fechada, vou abrir a embalagem e vou mostrar. Ela já está ali, ó, ansiosa para comer, né, filho? Ela está ansiosa para comer porque a radaça ama produtos da CD, né, filho? Então a mamãe já vai colocar para você. Aguarde aí, pessoal. Voltamos aqui com a radaça, experimentando pela primeira vez a farinhada bianco da CD para aves albinas. Ok, pessoal? Deixando isso bem frisado. Por isso que é muito importante você assistir o vídeo onde eu falo por que aves albinas necessitam comer esta farinhada aqui da CD, tá? E somente as albinas. Este alimento aqui não foi feito para aves coloridas, ok? Somente para aves albinas. Está gostoso, filho? Está, né? Primeira vez, tá, gente? Vocês viram a embalagem que estava fechada, eu abri agora. Primeira vez que a radaça está tendo contato com a farinhada bianco da CD. Está comendo. A gente já está fazendo barulhinha. Né, meu filho? Olha, meu bebê. Meu bebê ama. Ama produtos de CD. Está mastigando. Olha. Mais uma vez, eu agradeço a CD por ter enviado este produto de alta qualidade para o radaça. Muito obrigada mesmo. E aqui fica a minha dica para vocês inscritos no canal, Andréia, apaixonado por animais, que tenha uma ave albina na sua casa, para que vocês comprem e ofereça para eles. Porque é qualidade de vida, com certeza. Gente, muito obrigada por você ter assistido o vídeo completo. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte, já compartilha. Se tem alguma dúvida, só falar com a gente através do Facebook e do Instagram. O link está aqui embaixo, tá bom? E se você quiser enviar uma carta ou um presente para mim ou para os meus sete bebês calopsitas, aqui embaixo está a caixa postal do canal. Então, fiquem todos com o Senhor Jesus e até os próximos vídeos. Novamente, obrigada, CD, pelos carinhos de sempre. Muito obrigada.